Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitim e hoje é dia de fazer mais um teste e análise com a clássica Mizuno Morelli Elite AS2 Pro na realidade uma atualização em relação ao vídeo que eu fiz no ano passado nos últimos meses eu recebi muitas mensagens de seguidores me perguntando se o modelo tinha sofrido alguma alteração alguns seguidores chegaram a me perguntar se tinham comprado uma chuteira falsa porque estavam achando o modelo muito diferente das gerações anteriores para quem comprou em lojas conhecidas, em lojas confiáveis a resposta é que com certeza você comprou uma chuteira original mas de fato a Elite AS2 Pro mudou eu vou começar falando sobre o que não mudou que é a combinação de solado e entressola como vocês podem ver é exatamente a mesma configuração de travas que já vem sendo utilizada na linha há alguns anos é um modelo feito com travas longitudinais, travas cônicas e na minha opinião oferece uma excelente tração em gramados sintéticos em gramado natural, se a grama for seca e baixa até funciona bem, mas em gramados naturais mais altos ou molhados eu realmente não senti atração suficiente o que eu esperava da Morelia, principalmente comparando com o solado da geração anterior da primeira versão, a Elite Clássica já conversei com outros seguidores que tem outra opinião que gostaram dessa configuração de travas em qualquer tipo de gramado natural e isso vai depender muito das características de cada jogador do peso de cada jogador para mim que sou um jogador mais rápido, mais leve e tenho uma arrancada muito forte eu realmente preciso de um solado que me dê mais segurança para fazer esse tipo de movimento talvez se você é um jogador um pouco mais pesado que não se movimente tanto em campo talvez essa configuração de travas já seja o suficiente para você então vai depender muito do perfil de cada jogador para mim realmente eu acho que é uma configuração muito boa para o gramado sintético mas para gramado natural eu ainda prefiro o solado antigo da Elite Clássica já em relação à entressola, continua sendo essa placa EVA que se estende do calcanhar até a área medial é uma placa mais espessa só que é uma placa mais rígida então você não tem aquela sensação de uma pisada mais suave de uma pisada mais confortável ela cumpre a função absorvendo os impactos mas é um entressola ok na minha opinião é um entressola desproporcional para o cabedal da Elite já que o cabedal do modelo é excelente continua entregando uma qualidade muito boa então eu acho que ela merecia uma tecnologia de amortecimento melhor e a Mizuno tem tecnologias para isso basta a marca querer colocar um entressola melhor aqui no modelo aumentaria muito o nível de conforto principalmente para quem busca mais amortecimento outro ponto que eu senti diferença foi na palmilha ela continua mantendo essa estrutura em EVA que é ok para um modelo profissional só que o revestimento interno aqui o revestimento têxtil na realidade que eu sempre elogiei muito por ser mais áspero oferecer um grip excelente em contato com a meia ele mudou um pouquinho mudou em relação a textura ele não é tão áspero como em outras gerações mas mesmo assim em campo eu testei um modelo com meias normais com meias de grip eu não senti diferença em relação ao meu pé escorregando dentro da chuteira não é tão áspero quanto antes mas continua entregando um grip excelente além de ser uma palmilha completamente removível e auxiliar na higienização outro ponto que mudou foi a língua mas esse é um ponto que não interfere em absolutamente nada em relação ao desempenho a língua antes ela era reta aqui na parte superior e agora ela tem uma curvatura semelhante à língua que é encontrada na versão japonesa outro ponto é na parte de baixo da língua que antes essa parte era branca e agora ela é preta mas em relação ao desempenho mesmo não mudou em absolutamente nada ela continua contando com o velcro aqui para que essa língua fique presa durante o uso e esse é um ponto que é muito pessoal tem muitos seguidores aqui que gostam de cortar a língua preferem a versão com a língua mais curta eu gosto muito por ser fã da linha eu curto essa língua, esse estilo mais clássico e não me atrapalha em nada em campo já em relação ao ajuste aqui do colar eu recebi uma queixa bem específica do meu parceiro Cristiano Falcone do canal Eu Treino Fundamento ele é um cara que usa morelia há anos e ele reclamou que sentiu incômodo sentiu pontos de pressão até me mostrou uma bolha que foi feita no tornozeiro dele essa voltinha aqui do colar tanto aqui na parte traseira que pega no tendão ele sentiu incômodo ele achou que ficou mais alta nessa região se eu não me engano ele até enviou o par dele para a garantia da Mizuno para ver se tinha algum defeito de fabricação eu realmente como eu expliquei para ele eu não senti nenhuma diferença eu achei que o ajuste aqui continua o mesmo do último par da Elite AS2 Pro que eu tinha usado o revestimento interno continua sendo feito de material sintético ele tem um toque muito suave não é tão acolchoado mas tem um toque muito bom e um ponto que eu senti diferença nesse par aqui é que foi uma das primeiras vezes que eu coloquei um Elite da Mizuno no pé e pela primeira vez eu não senti pontos de pressão e nem bolhas nos primeiros usos então mesmo no primeiro dia de teste com ela eu me senti confortável o tempo inteiro não senti realmente nenhum ponto de pressão eu tinha até feito uma proteção com esparadrapo e band-aid como eu já ensinei vou deixar o vídeo aqui nos cards que normalmente a Mizuno Morelli Elite sempre machuca o meu calcanhar e dessa vez não então se teve alguma mudança aqui foi positiva para mim eu realmente não senti essa diferença que o Cristiano sentiu mas se você tiver sentido alguma mudança em relação a esse ponto me conte aqui nos comentários e aí Outro ponto que mudou, mas não me atrapalhou em campo, foi o piso. Mas um ponto que eu não consegui entender, não consegui identificar, foi o que causou essa alteração. O modelo pesava 241 gramas com tamanho 40 e 260 com tamanho 42. Então, em tese, o tamanho 41 deveria ficar na casa de 250 gramas. Mas esse par com tamanho 41 pesa 270 gramas, indicando que o modelo passou mesmo por uma alteração de peso. Poderia continuar na casa dos 250 gramas, mas como eu disse, não me atrapalhou em campo. E comparando com as gerações mais clássicas da Morelia Elite, ficou muito mais leve. O modelo clássico passava de 300 gramas. Mas a principal mudança para mim está aqui na biqueira. Ela continua sendo feita em couro de canguru, entregando excelente sensibilidade e conforto, mas agora voltou a ter o ajuste que sempre me agradou. Na primeira versão da Morelia Elite AS2 Pro, essa biqueira ficou muito mais baixa e muito mais ajustada. Então, ela ficava bem colada aqui na parte superior dos dedos. Você conseguia ver até por fotos que essa biqueira parecia ficar mais esticada. Então, ela realmente oferecia um ajuste diferente aqui na parte frontal. Era um ajuste muito mais firme. E isso acabou ocasionando, em alguns casos, em algumas pessoas que sempre utilizaram o modelo com numeração regular, assim como eu, acabaram tendo que trocar o modelo por um número maior, ou meio centímetro a mais. Como eu disse no teste que eu fiz no ano passado, eu consegui utilizar um modelo com tamanho 42, que é meio centímetro maior do que eu uso normalmente, sem nenhum problema. Eu senti uma sobrinha aqui, mas eu ficava confortável. Quando eu experimentei um modelo com tamanho 41, eu senti ela bem mais justa mesmo. Tanto que nas primeiras vezes que eu utilizei, eu acabei utilizando sem a palmilha, quando eu peguei ela emprestada com um amigo meu. Então, eu senti essa diferença na geração anterior. Nesse par que eu tenho aqui, eu pedi um modelo com tamanho 41, justamente por conta dessas inúmeras mensagens que eu recebi dos inscritos, perguntando se o modelo tinha mudado. Então, eu decidi comprar um par e fazer uma nova análise aqui para vocês. E aí, nesse par, eu senti uma diferença. Só que, para mim, uma diferença positiva. Aqui, eu senti que a biqueira voltou a oferecer o mesmo ajuste da Morelia Clássica. Então, ela tem uma biqueira um pouco mais arredondada. Você vai ter um pouco mais de espaço aqui por cima dos dedos. Não quer dizer que você vai perder em ajuste, vai perder em sensibilidade. Ela se ajusta muito bem aqui na biqueira, onde você vai ter mais contato com a bola. Mas, mesmo assim, ela te dá um ajuste mais confortável. Então, não é mais aquela biqueira esticada. Aquela biqueira quase reta aqui na parte superior. Ela tem uma voltinha aqui. Ela oferece um ajuste mais anatômico, mais confortável. Então, para quem já utilizava a versão clássica e gostava daquele ajuste, aqui você terá exatamente a mesma sensação com ela nos pés. Dessa forma, o ajuste com a minha numeração regular, que é o Brasileiro 41, Americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm, tamanho que sempre utilizo para chuteiras da Mizuno, ficou perfeita. Nenhuma sobra ou ponto de pressão. Então, mantenho a minha recomendação de numeração regular. Eu tentei contato com a Mizuno no Brasil, Japão e Indonésia. E, mais uma vez, eu não consegui nenhuma informação técnica a respeito dessas mudanças na Elite AS2 Pro. Infelizmente, diferente do que acontece com as outras grandes fornecedoras, onde eu tenho canais abertos para tirar qualquer dúvida em relação aos produtos, com a Mizuno isso não acontece. Paciência. Mas por ser fã em conhecer muito bem as chuteiras da marca e já ter testado todas as versões da Morel Elite que foram lançadas até hoje, eu tenho certeza que vocês confiam na minha análise. Mas, é claro, seria excelente poder confirmar todas essas informações com a fabricante. E outro ponto que mudou foi o preço. A Morel Elite AS2 Pro está disponível hoje com preços que chegam a R$ 799,99. Em algumas promoções, e dependendo muito da numeração, eu já consegui encontrar o modelo por até R$ 550,00. Mas está cada vez mais difícil encontrar uma Morel importada e barata aqui no Brasil. Mesmo com alto valor, ainda é uma das melhores chuteiras só sites do mercado. Em relação à qualidade de materiais e acabamento, é quase imbatível nessa faixa de preço. Mas, apesar de combinar muito bem a ajuste, conforto, sensibilidade e leveza, ainda espero ver melhores sistemas de amortecimento na linha. A marca continua entregando o entressolo OK para um cabedal acima da média. E lembrando que se você tiver interesse em comprar a Morel Elite AS2 Pro, eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, links das lojas que eu recomendo. Comprando por esses links, vocês não pagarão mais caro e me ajudarão a continuar trazendo cada vez mais conteúdo para o canal. O que você achou dessa nova análise da Elite AS2 Pro? Também notou as diferenças? Me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e me ajudem a bater a marca de 100 mil inscritos ainda em 2021. Falta pouco, 4 mil inscritos apenas. Até breve!